Fala pessoal, estou aqui em Barcelona e dessa vez o nosso momento não é no quartinho de oração, é aqui nessa cidade espanhola maravilhosa e atrás de mim está uma obra de arte fantástica, a Igreja Sagrada Família feita por Gaudí. Gaudí foi esse grande artista que colocou essa grande homenagem a Deus. As cenas bíblicas estão expressas aqui em vários monumentos e cada torre fala de um dos apóstolos e os nomes de Deus, os atributos de Deus estão escritos, então ali está escrito honra, poder, graça, Jesus é o tempo inteiro retratado como rei, o título maior que tem aqui na igreja é Jesus, rei dos judeus, então é uma obra linda, maravilhosa, mas que está no coração de uma cidade e de um país que tem vivido longe do cristianismo, assim como no Brasil e em vários lugares do mundo, um lugar como esse é um testemunho da glória de Deus. É verdade que essas pedras não falam, mas ao mesmo tempo falam, se você se lembrar, a Bíblia nos diz que quando Josué passou com o povo dentro do Rio Jordão, Deus mandou pegar algumas pedras e formar um altar, porque aquelas pedras no futuro falariam que foi Deus que abriu o Jordão para o povo passar. Da mesma forma, a pessoa aqui pode viver a vida sem Deus que quiser, mas o tempo todo tem esse monumento a Deus, esse monumento que só fala de Deus, esse monumento que só lembra Jesus, para dizer para cada um desses homens e mulheres, a cada um desses visitantes, turistas, que Deus reina, que Deus é o Senhor. Ou seja, não é só Lucinho que prega, não é só o YouTube que prega, não é só a Bíblia, as artes também pregam. Um edifício como esse, o dia inteiro está dizendo para os espanhóis, olha, vocês precisam viver para Deus, vocês precisam consertar sua vida, Jesus ama vocês, a glória de Deus quer brilhar sobre vocês. Então essas pedras são mais do que um monumento estético para a gente observar a arquitetura ou a engenharia que esse grande artista Gaudí fez. Não, isso aqui é uma pregação, isso aqui é um sermão, isso aqui é Deus dizendo, ei, ei, não esquece de mim não, eu quero você na minha casa, eu quero fazer algo novo na sua vida. Nesse dia de hoje eu não sei como é que está seu coração, mas abre seu coração para ele, você não está aqui na Espanha, você não está aqui em Barcelona, mas onde você estiver, receba a mão do Senhor, a graça do Senhor, a paz do Senhor, para você viver sempre. Porque ateísmo, gente, não é não crer em Deus, ateísmo é se esquecer de Deus. Isso aqui é um monumento que não deixa os espanhóis se esquecer de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e que você nunca se esqueça de ser louco por Jesus.